Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal e nesse vídeo vamos conhecer todos os detalhes da arte do Max of Fools Finalmente esse diretor lendário, esse diretor alemão ganhou seu volume aqui na coleção Arte D e isso aqui faz parte dos grandes lançamentos desse mês de setembro aí da Versátil Galera, quatro pacotes de DVD, tem Blu-ray, tem tudo o Versátil tá arrebentando em 2020 Corre lá no site deles, na loja online, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês adquirirem tudo que eles estão lançando ou à medida do possível, ao longo do tempo vocês vão adquirindo porque é impossível, tudo que eles estão lançando é imperdível você fica roendo as unhas pra adquirir, pra ter essa coleção porque são verdadeiras cinematecas em casa, são edições imperdíveis mesmo e aqui o Max of Fools ganhou seu volume na lendária coleção Arte D que é aquela coleção lá atrás com as lombadas coloridinhas esse aqui é o 27º volume da coleção Arte D graças a Deus eu tenho todos os volumes e a Versátil já anunciou mais alguns até o final do ano então cara, tá bombando não deixa essa oportunidade passar e a Versátil selecionou aqui mais quatro obras do Max of Fools eles já tinham lançado algumas edições individuais Cartas de uma Desconhecida até o Lola Montez o Lola Montez foi relançado agora em julho junho ou julho, se eu não me engano e a Versátil resolveu lançar aqui essa caixa especial com esses quatro filmes com muito material extra os filmes aqui com cópias restauradas lindíssimas, quem conhece o cinema do Max of Fools entende o tanto que a plasticidade das obras dele são magníficas o trabalho de plano de sequência dele a forma como ele movimenta a câmera nos seus filmes é algo que impressionou na época e algo que impressiona até os dias de hoje pensa, décadas e décadas após os seus filmes serem lançados e esse cara aqui, sabe quem que era o fanzaste dele? simplesmente um dos caras mais perfeccionistas do mundo de cinema o Stanley Kubrick agora pensa, o Stanley Kubrick fez diversos planos de sequência incríveis agora eu ia ser fã dessa lenda aqui do Max of Fools você acha que esse cara aqui tá pra brincar dentro ou não tá? aí a gente sente o nível do cara, né pessoal? galera, enquanto eu faço um corte cirúrgico aqui no lacre vai deixando o like aqui embaixo, por favor e se inscrevendo pra não perder as próximas novidades vou fazer um corte cirúrgico aqui pra gente conhecer os detalhes da edição vamos ver o que a Versátil aprontou aqui dentro vamos lá galera o Max of Fools é um rei do melodrama são filmes repletos de emoção tem comédia, tem toda aquela beleza pessoal, são filmes realmente impressionistas a gente assiste com os olhos vidrados eu tenho certeza que todas essas obras aqui vão ser marcantes pra quem assistir então por isso vale muito a pena ter isso aqui na coleção olha só a imagem escolhida aqui do Max of Fools pra ilustrar a capinha, galera ele em ação lá com seu charutão na mão aqui tá a descrição dos filmes da coleção eles trouxeram o Conflitos de Amor, o Prazer, Yoshiwara e o Sem Amanhã com certeza o mais famoso aqui é o Conflitos de Amor, o Lahom também conhecido por outros nomes aqui no Brasil também de essas pessoas trouxeram 40 minutos de especiais sobre o Conflitos de Amor depoimento sobre o filme O Prazer, 29 minutos e análise do Yoshiwara e Sem Amanhã, 41 minutos tem muito material extra aqui, galera o Conflitos de Amor é de 1950 tem a Simone Signoret, Sem Amanhã, é um filme de 1939 já no final ali do realismo poético francês temos o Prazer, abrindo o disco 2 com o glorioso Jean Gabin mais um filme do Jean Gabin pra minha coleção graças a Versace Home Video tem a Daniele D'Arielle e o Yoshiwara de 37, o Prazer de 52 então são grandes filmes aqui, ó pessoal, pra gente descobrir, conhecer, redescobrir pra gente realmente enaltecer esse diretor maravilhoso que a Versace tem resgatado esses diretores pros colecionadores pros novos colecionadores, novos cinéferos a Versace não tá pra brincadeira, cara ó, vou mostrar pra vocês a lombada essa é a gloriosa fotinha do Max Ofuso escolhida aqui pra ilustrar a lombada aqui tá a parte onde fica a coloração aqui da lombada é uma coloração bem escura, tá quase que um cinzão quase que meio preto e branco não sei onde ele vai se encaixar muito bem ali depois eu vou colocar na ordem lá galera, o áudio é 2.0 francês pra todos os filmes as legendas são em português são filmes de drama de 37 a 52 todos são preto e branco e temos 362 minutos a duração aí dos filmes eu vou tirar aqui, galera, da luvinha pra gente conferir juntos todas as imagens internas olha lá, o glorioso Ofuso olha só, todas as imagens aqui, ó, pessoal que compõem essa edição olha só que maravilha sempre, sempre limpa são sempre essas artes limpas com imagem em alta definição são imagens belíssimas e os estogios transparentes também privilegiam muito mais o impacto visual internamente das coleções olha, galera, eu vou virar aqui a bandejinha eu tô fazendo isso com todas as minhas edições com dois discos pra apresentação ficar mais bonita ainda eu vou tirar aqui os cards galera, quem comprar essa edição vai ser agraciado com quatro mini posters aqui, ó, de brinde pra coleção de vocês olha só como é que tá a edição, galera esses aqui são os dois discos que compõem aqui a coleção com os quatro filmes e todos os materiais especiais agora a gente vai conferir as artes internas aqui da edição olha só que legal, cara rapaz, nós somos verdadeiros voyeurs ali, é, à mercê da câmera do Fools ele nos convida a passear pelos cenários galera, aqui os cenários todo o ambiente realmente toma forma é como se fosse um personagem à parte quase câmera lenta meu Deus do céu isso aqui deve ser completamente apaixonante eu tô falando pra vocês, galera não percam essa oportunidade de ter a arte Max of Fools na coleção de vocês ó, coloquei o encarte aqui de volta vamos conferir agora todos os posters aqui pessoal da coleção olha o poster do Conflitos de Amor, ó La Ronde a ciranda do amor olha lá, pessoal isso aqui deve ser incrível, né? um filme que fala sobre relacionamentos olha só que espetáculo aqui tá o prazer olha só esse minicard, ó esses desenhos antigos desses posters eram maravilhosos, né pessoal? completamente irresistíveis e aqui tá os outros dois os outros dois posters, olha só temos aqui o o Sem Amanhã o Sem Amanhã é esse poster aqui e esse aqui é o Yoshiwara olha só é um filme que se passa no Japão essa lenda morreu morreu em 1957 o Lola Montez foi o último filme dele não viveu muito não, infelizmente olha só os quatro minicards incríveis que vocês podem ter na coleção de vocês se vocês adquirirem agora na loja online da Versace essa coleção que já é histórica aqui no Brasil a coleção Arte D que ganha mais um volume fantástico agora com o Max of Fools para as nossas coleções pessoal, essa aqui foi a gloriosa dica de hoje não deixe essa oportunidade passar tenha o Max of Fools na coleção de vocês que vocês não vão se arrepender galera, vocês encontram isso aqui só na loja da Versace eu vou falar de novo o link tá aqui na descrição desse vídeo, viu? não percam galera, deixa o like se vocês gostaram de conhecer essa edição comigo e se inscreve para não perder as próximas novidades tem muita coisa bacana nos próximos dias para a gente conhecer juntos, tá? vou ficando por aqui muito obrigado por tudo vida longa, versátil um vídeo que vem muito mais volumes da Arte D pra gente e a gente se vê amanhã no próximo vídeo